Fala aí meus manos! No vídeo de hoje você vai ver eu cobrando o arrego na vila, o nascimento do meu filho, um aldeão com habilidades incríveis e uma missão completamente secreta. Se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o like, comentar aí embaixo e se inscrever no canal. Bora pro vídeo meus manos! Beleza meus manos? Chegou o dia do arrego, vamos nessa! E aí Tonico? Que saudade de você meu mano? Caraca, Tonico nunca decepciona, valeu meu mano, fica com Deus. Vamos lá ver o que o Devin tem pra mim. E aí Devin meu cria? Yo, que que é isso meu garoto? Aí, tô muito orgulhoso, leva a gatinha pra sair. Aparece aí Tobias! E aí Tobias, vai me dar uns diamantes ou eu vou ter que atirar em você? Cacete, que que é isso? Tobias! Caraca meu mano, por essa eu não esperava. Eu só tenho uma péssima notícia pra você. Eu achei que você fosse me sacanear, então eu encomendei um presente. Mas ó, não é nada demais, você vai ficar bem. Só toma cuidado com a cabeça! Beleza meus manos? Eu tô aqui no hospital agora. A minha esposa acabou de dar a luz ao meu primeiro filho. Ela tá aqui já faz um tempo, eu tô um pouco atrasado. Ela tá no quarto 69. Aqui, achei. Beleza, vamos nessa. E aí doutor, eu vim ver a minha esposa, ela acabou de dar a luz ao meu filho. Ah, ela tá aqui dentro? Beleza, valeu. Querida, cheguei! Por que que o meu filho tem olho roxo? Mas que filho da p***! Yo, cadê os aldeões? Mas o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Pro que que eles tão olhando? Ah, eles tão olhando lá pra cima. Mas o que que será que ele vai fazer? Ah, não acredito! O moleque vai lançar o parkour! Que que é isso, meu garoto! Caraca, cês viram isso? O moleque é bom! E aí, ô, olha pra trás ainda! Beleza, meus manos, eu tô aqui numa missão secreta. Aí, chefia, tô na área, eles tão na mira. Está vendo o garoto de vermelho? Beleza! Não toque nele, ele é meu filho. Ih, rapaziada, agora sujou. O cara vai me matar, que é isso? A BOOM!